Ei Murilo Azevedo, é nóis que dá seu cu todo Aqui no Amarola, pega a visão De bike de Havaiana na quebrada Ela passava de poste e dava risada Zoava com a minha vida de MC Mestre de cerimônia que não vai conseguir Mais um andarilho, Andrade, sempre fui muito persistente Que já fez quase de tudo pra ver minha mãe ficar com o TED Depois de anos de rima, agora tô susto Quando ela passa eu tô montado 1R1, mudança de vida, sabe como é Agora vive espalhando que ela é minha mulher Tá espalhando pra toda quebrada que agora é minha mulher Mais não, hein Nós fogueta e mete o pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nóis que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas com várias mulheres Os menó te deixa a pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nóis que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas com várias mulheres Isso é pra ela que nunca botou uma fé Chamava pra perto de mim ela me dá no Pelé Essa mina que é muito exibida só porque tá de poste Hoje eu tô de revoque estrangeira porque nós é o corre Nós é o corre da grana Corre das gamas Corre pra pegar as damas E outros corre de nós E outros corre de nós Peraí, 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 peraí genino Tem como soltar de novo a base? Sabe por quê? Nós fogueta e mete o pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nóis que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas com várias mulheres Os menó te deixa a pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nóis que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas com várias mulheres É o DJ Nilo Neguim Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Cultura Azevedo, fonte do Happiness Obrigado.